Malvado, né? Pra me intimidar, eu sou um pouquinho maior que você, pra me intimidar, lógico, já... Não, venha pra cá, venha pra cá. Quando você tem essa situação aqui, você tem outra mão pra intimidar, você tá mandando aqui, né? Então, se você fala, passa o dinheiro... Posso falar palavrão, ou só? Passa o dinheiro, seu merda! Passa o dinheiro, seu merda! Olha, tá animado. Pra finalizar, você vai dizer, passa o dinheiro, seu merda, e me dá um tapão aqui no pescoço. Vamos lá. Passa o dinheiro, seu merda! Mais forte. Se você quiser, eu posso ser o malvado, e você é o bonzinho. Então, vamos lá. Só me acerta o grito pra eu ficar surdo cinco minutos. Fala, passa o dinheiro, seu merda, e pau! Passa o dinheiro, seu merda! Léo, qual foi a parte que você não entendeu, filho? Desça, ó, bate aqui no ombro. Vá, aqui, por enquanto. Passa o dinheiro, seu merda! Tá vendo que ele gostou agora? Agora, você vai batendo pescoção aqui. Vá! Nessa força, vá! Agora! Se tiver uma situação como essa, o que é que eu tenho que fazer, além de me apaixonar por Léo? Eu tenho que fazer o quê, gente? Eu tenho que dar um soco aqui? Tirar a arma aqui? Fazer o quê? Passar o dinheiro. Resolviu o problema? Lógico que eu resolvi. Eu tô indo pra minha casa ver minha família. Pra que que eu vou reagir com um cara com um belo na sua testa? Né? Então, isso é ser inteligente. Né? Vai pra sua casa que tem uma coisa muito mais importante que seus filhos e a sua vida, né? Da mesma forma no mundo empresarial. Agora, se eu estiver com o bilhete comprado, alguém sabe o que é isso? Ninguém sabe o que é isso, não? Bilhete comprado? Se eu tiver a certeza que Léo vai me matar, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que reagir, dar um beijo, né? Fazer qualquer coisa para sobreviver. Não é isso? Então, a primeira coisa, numa situação como essa, eu tenho que o quê? Me adaptar. Lembra? Se eu morra? Se eu sou maior que ele. Se eu fizer isso aqui, o que acontece? Bum! Ele sabe que eu vou reagir. Se eu olhar pro olho dele, além de se apaixonar, né? Ele vai ler o que eu tô querendo fazer. Bum! Ok? Olha, já se preparou, tá vendo? Então, eu tenho que estar numa posição completamente vencida. E aí eu vou mostrar uma técnica, não vai machucar nem nada, vou mostrar devagar. Bate o queixo? Bate o queixo? Não. Fala aí, seu nome do lugar. Não. Não tem o queixo! Obrigada. Desce o nome do lugar.